Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a criar as animações do nosso personagem, parado, idle e correndo, run. Nesse vídeo eu vou mostrar muitas dicas importantes e bem legais. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unit. De volta ao nosso projeto pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu organizo as pastas das animações. Se eu tenho as animações do meu player, elas serão separadas das animações dos meus inimigos, ou por qualquer tipo de animações que tenha aqui no nosso jogo. Olhem só, dentro da pasta Project, eu vou clicar com o botão direito Create Folder e vou criar uma pasta chamada Animations. Dentro da pasta Animations, eu vou clicar duas vezes para entrar dentro dela com o botão direito Create Folder e eu vou escrever a pasta Player. Aqui dentro vão ficar as animações do meu player. Olhem só, uma vez criando essas pastas, a gente pode agora começar a entender o processo de criar as animações. Por que dessa organização? Quando a gente coloca os objetos em pastas, fica mais fácil localizá-los. Claro, existem inúmeras formas de poder organizar o seu projeto, mas já tenham em mente algo padronizado para facilitar a vida de vocês. Porque, evidentemente, tendo algum tipo de problema, vocês podem voltar em uma pasta específica e corrigir. Isso é apenas uma ideia, uma sugestão. Ao longo dos vídeos, vocês vão ver várias sugestões. Bom, o que a gente precisa, então, fazer aqui agora? Eu preciso criar um objeto dentro do meu player. Eu vou adicionar um componente. Este componente, pessoal, vai ter o nome de Animator. Olhem só, é só clicar, escrever Animator. Ele vai localizar o objeto, eu clico nele. Este objeto aqui, este componente, ele vai gerenciar todas as animações do meu player, do meu jogador. Existem várias formas de fazer isso daqui. Eu vou mostrar uma delas. E ao longo dos vídeos, como eu disse, eu sempre vou mostrar mais técnicas. Olhem só, nós já estamos aqui dentro da pasta Player. Dentro da pasta Animations também. Aqui dentro da player, eu vou clicar com o botão direito, Create. E olhem só, pessoal. Eu tenho aqui uma opção de Animator Controller. Controle de animação. Eu vou clicar, ele vai criar o objeto e eu vou colocar o nome de player. O Animator Controller, ele vai controlar todas as animações que serão vinculadas no nosso objeto player, através do nosso animator. Olhem só, eu preciso de um controller, por isso que eu criei ele aqui. Eu vou clicar, segurar e arrastar para cá. Solto e agora eu faço a conexão entre o objeto, o componente, Animator e o controlador dele das animações. Então, eu fiz a conexão. Agora, eu preciso trabalhar as animações. Quando a gente trabalha com animações, eu preciso de duas abas muito importantes. A aba Animation e a aba Animator. Se essas abas aqui não aparecerem para vocês, o que vocês devem fazer? No menu Window, eu tenho aqui a opção de Animation. Eu clico em Animation, ele traz a aba e eu posiciono ela. Venho no menu, novamente, Window, Animation, Animator e eu posiciono ela. Geralmente, pessoal, essas abas vão vir abertas, assim, desta forma. Basta clicar, segurar e arrastar para a posição que vocês querem. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Clicar na aba Animation. É aqui que eu vou criar os clipes de animações. Esses clipes de animações, por exemplo, são imagens do personagem parado, Idle, ou do personagem correndo, Run. Então, nós vamos criar esses clipes aqui. De que forma? Vocês podem observar que para começar as animações do meu controlador Player, eu preciso criar um clipe de animação. Eu vou clicar aqui em Create e olhem só. Ele pede o seguinte. Tudo bem, você quer criar essas animações, esse clipe de animação. Mas qual nome terá? Eu vou colocar aqui o nome sugestivo. Player, Idle, quer dizer parado. E mando salvar. Uma outra informação muito importante é que quando a gente cria um clipe de animação, eu tenho que escolher a pasta. No nosso caso, eu já estava na pasta Player. Por isso que eu não precisei mudar. Olhem só. Vou fazer o processo novamente. Observem que eu vou usar outro recurso. Se eu já tenho aqui minha aba Animation e tenho aqui minha primeira animação, se eu clicar aqui na seta para baixo, eu posso criar outro clipe de animação. Eu vou clicar aqui e olhem só, pessoal. As pastas, vocês podem selecionar elas por aqui. No meu caso, dentro da pasta Project, tem a pasta Animations e tem a pasta Player. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para usar o nome do Player Idle e vou colocar Run. Ou seja, eu estou criando o meu segundo clipe de animação e mando salvar. Os clipes de animações, eles ficam aqui dentro da pasta. Só que quando eu clico no clipe de animação, eu tenho uma linha de tempo aqui que não tem nada. Não tem nenhuma informação. É nesta linha de tempo que eu vou colocar as animações do personagem parado. Olhem só. Dentro da pasta Sprites, Main Character, Caracter Principal, eu vou expandir a pasta, vou expandir a pasta Player. E dentro da pasta Player, eu tenho a pasta Idle, com as imagens que eu quero fazer a animação Idle. Ou seja, parado. Pessoal, se vocês selecionarem aqui a primeira imagem, apertar o Shift, segurar e clicar na última, eu seleciono todas as imagens. Qual a intenção disso? É de colocar elas nesta linha do tempo aqui, no meu clipe de animação Idle. Só que quando eu tentar fazer isso, o Unity não vai deixar. Clico e seguro. Olhem só. O símbolo de proibido. Por que, pessoal? Eu vou ter que fazer um processo aqui, onde eu vou ter que clicar no objeto Player, clicar aqui no Controller. Agora sim, eu posso voltar lá na pasta, selecionar as imagens, clico e seguro e arrasto para a linha do tempo. Não vai ter uma explicação. Claro, isso só aconteceu porque eu fiz dessa forma. Como eu disse, existem outras formas que a gente pode resolver. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, façam da forma que eu estou mostrando. Olhem só. Nós já temos aqui todas as imagens que fazem parte. Quando eu clicar e expandir aqui, eu vejo as imagens. E eu tenho aqui algumas outras informações da minha aba Animation. Eu posso dar um play e ele vai simplesmente executar a animação. Só que eu não consigo vê-la por enquanto. Por que? Ela acontece na aba XN. Olhem só. Se eu clicar aqui, eu não consigo ver mesmo assim. Por que? Pessoal, eu vou parar novamente a execução. Vou pegar a minha aba XN. Eu vou clicar aqui, segurar e trazer para cá. Para que a gente possa ver a animação funcionando. Olhem só. Quando eu clico aqui. Vejam como é que está. Muito rápido, né? Então, nós vamos ter que mexer no tempo dessa animação. Eu vou parar. E olhem só. O que nós vamos fazer agora? Nós temos que diminuir essa opção aqui. Samples. Eu chamo de quadros. Mas a tradução disso aqui é amostras. Ou seja, amostras das imagens. Olhem só. Se essa opção não aparecer aqui, basta vir nesta opção aqui dos três pontinhos da minha linha do tempo. Clicar e ativar essa opção aqui. Show sample rate. Olhem só. Desabilitei. Habilitei. Pessoal. O que que acontece? Quando menos samples eu tenho, quadros, vamos dizer assim. Eu consigo desacelerar, ou seja, retardar a animação na minha linha do tempo. Olhem só. Se eu colocar 30 quadros aqui, vocês podem ver que eu tenho um tempo maior na minha linha do tempo para fazer apenas 30 quadros por segundo. Quando eu clico no play, olhem só. Já diminuiu bastante. Só que o ideal aqui para mim, eu vou colocar aqui 12 quadros. Observem. Agora eu vou clicar no play. Essa vai ser a velocidade da minha animação. Depois pode ser até que a gente mude. Mas por enquanto vai ser essa. Vou parar a execução aqui. E olhem só. Nós estamos trabalhando com a animação idle. Agora nós precisamos trabalhar com a animação run. Beleza? E para isso, o que que a gente precisa fazer? Mudar o clipe de animação aqui de idle para player run. E selecionar as imagens que estão aqui na pasta run. Vocês podem observar que tem bem mais imagens. Eu vou clicar na primeira imagem, segurar o shift e clicar na última imagem. Feito isso, seleciono todas, clico, seguro e arrasto para cá. Na minha linha do tempo. Olhem só. O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui as minhas imagens e vou diminuir os samples para 12. Pessoal, olhem só. Quando eu der o play, olha a animação aqui funcionando. Olha a linha do tempo. É muito legal, muito interessante isso. Só que agora eu consigo mostrar para vocês o que que seria essa linha do tempo. E olhem só. Para cada item desse, que é uma chave, a gente chama de key, eu tenho uma imagem correspondente. E eu tenho um tempo a percorrer de 0 segundos até 0.09, de acordo com os quadros que eu coloquei aqui. Se vocês quiserem posicionar, basta clicar na linha branca aqui. Olhem só. Eu estou posicionando quadro a quadro da animação. Quando eu deixo aqui, eu estou na chave número 4. Quando eu clico e mexo aqui, eu estou na chave número 5. E assim por diante. Mas eu posso clicar diretamente também e escolher a chave que eu quero. O quadro que eu quero. Então, desta forma que a gente consegue organizar as nossas animações. Mas até então, eu disse para vocês que tanto a aba Animation quanto a aba Animator trabalham juntas. Olhem só. Quando eu clicar na Animator. Observem aqui. Eu vou usar o scroll do mouse. Vou clicar no scroll. Segurar. Eu posso movimentar aqui. Vou usar o scroll para dar um zoom. Para vocês verem o que que eu quero dizer. Vou pegar. Clicar aqui no Player Idle. Jogar aqui para baixo. Clicar no Player Run. E colocar aqui embaixo também. Para que a gente tenha uma melhor visualização. Scroll do mouse. Scroll do mouse. Afasta e aproxima. Quando eu clico e seguro, eu movimento também. Por que disso, pessoal? Olhem só. O que que é o Animator? O Animator, ele não vai controlar todos os clipes de animação. Logo, quando aparecem esses desenhos aqui, essas imagens, esses retângulos aqui, eu quero dizer que eu tenho um estado de animação. O estado de animação, ele acontece quando ele sai da opção Entry, que é a primeira opção, e vai para qual animação? Player Idle. Então, em todo caso aqui, a minha animação principal é do meu personagem parado. Quando eu der um play na minha cena, na minha cena agora, olhem só qual vai ser a primeira animação que vai aparecer aqui. Player Idle. Vamos esperar o Unity compilar e olhem só o resultado. O meu estado de animação que está inicialmente é o meu Player Idle. Por que, pessoal? Vou parar a execução. Vou voltar na aba Animator. Porque está definido aqui. Ele está na cor laranja. Mas, Stuart, quer dizer que eu posso definir em diversas animações qual é a que vai começar? Sim, é isso. Olhem só. Eu quero que a Player Run seja a minha primeira animação. Eu clico aqui com o botão direito em cima e escolho aqui. Set as Layer the Full State. Olhem só. Ela que ficou na cor laranja. Quando eu executar aqui, olhem só o que vai acontecer. A minha animação não vai ser mais a Idle inicial. Ela vai ser já do personagem correndo. Vamos esperar o Unity compilar e vamos ver o resultado. Olhem só o resultado. Bacana também, né? Vou parar a execução da minha cena. E, evidentemente, pessoal, eu vou voltar na minha aba Animator e colocar o meu primeiro estado de animação sendo o Player Idle. Basta eu clicar com o botão direito e selecionar a opção Set as Layer the Full State. Olhem só. Essa setinha aqui é a transição do meu primeiro estado de animação, que é o Entry, para a minha primeira animação que vai funcionar quando eu executar. Existem outros estados de animações. Por exemplo, qualquer estado, o estado de animação de saída e muitos outros. Nós vamos ver durante nossos vídeos aqui também no curso de desenvolvimento de um jogo de plataforma 2D, que é o que eu estou mostrando para vocês. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esses estados de animação vão ajudar a gente bastante. Quando é que eu saio de um estado e vou para o outro? Ou seja, quando eu deixo de ficar no estado de animação parado e vou caminhar. E quando eu deixo de caminhar, eu tenho que voltar para o estado de animação parado? Outra coisa, existem outros estados, como eu disse para vocês, eu tenho o estado de animação onde eu posso pular. Claro, o estado de animação do pulo nós não criamos ainda. Nós não criamos, na verdade, o clipe de animação. Porque uma vez criando o clipe de animação, ele aparece aqui no Animator. Tá bom? Bom, pessoal, salvem o projeto de vocês, a cena de vocês, com o Ctrl S, a cena e outra coisa. Na opção File aqui, vocês podem salvar o projeto. Bom, e com isso eu vou finalizar esse vídeo, essas informações aqui agora com vocês. E no nosso próximo vídeo, a gente vai ver muitas coisas legais. Como eu disse, como controlar os estados de animação, fazer a programação para que ajude a gente a movimentar no nosso jogo e que mude os estados de animação através das variáveis de parâmetro, vocês vão ver muitas coisas legais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais. E um grande abraço a todos. 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 Obrigado.